Olá, no Diplomacia deste fim de semana, você vai conhecer os rumos da integração regional na visão chilena. O Diplomacia recebe o embaixador do Chile no Brasil, Jaime Gasburi. Temos que fortalecer e não dividir. E neste programa gravado na Torre de TV em Brasília, você vai ver mais. Mercosul ou Estados Unidos, qual deve ser a prioridade diplomática brasileira? Os Estados Unidos é um dos principais motores da economia mundial. Na sessão Arte e Diplomacia, o olhar de Sebastião Salgado em Gênesis e a influência de Charles Chaplin na música e no cinema. O Diplomacia é neste fim de semana. Eu espero por você. O Diplomacia